Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, mano, eu comecei a evoluir nisso, lutear rápido, fazer as paradas de rotação. E aí, quando eu voltava a jogar com meus amigos da escola, mano, eles falavam, caramba, vai. Não era nem o Bach, né? Eu falava, Lessa, que porra é essa, mano? Tá lá na frente, cara. Tá ligado? A gente tem um exemplo disso que era do nosso time UFAC, que o FAC são, não sei se você conhece ele. Quando montou o time eu e o Bach, mano, sempre o FAC ficava atrás e com aí... E olha que essa função de ficar atrás é minha. Vem pro FAC lá atrás... Olha, tem cara aqui, Bach, embaixo no drop. Vem pro FAC ficava lá atrás, lá atrás, aí a gente começou dando uns puxões de orelha no FAC até que compreendeu, mano. Não lembra disso, Bach? Lembro mesmo, primeiro... Mano, a primeira semana do time... Primeira semana do time... Ah, que isso? Primeira semana do time de B4, mano. Porra, o FAC, nós treinando, o FAC lá atrás, lá e... Ou ele tava lá atrás, ou ele tava lá do outro lado do mapa sozinho, mano. Sozinho. Era esse pequeno, mano. Mas depois ela assustou. Depois ele foi pegando a manha de jogar com a gente, acabou que a gente ganhou tudo, mano. Ganhamos tudo. Como eu também jogo no competitivo, mano... Oi? Eu jogo no competitivo. Você tem que começar a jogar o competitivo, você ainda não joga. Então, ó... Você tem que aprender as coisas certinho. Não, você tem que ficar ranqueado, tá ligado? É. É o competitivo que a gente fala, Gui, é campeonato, tá ligado? É campeonato, campeonato. Você tem que começar a jogar, você... É que nem eu te falei, aqui na Noé, mano, tem a guilda... A guilda das crianças... A guilda das crianças... O time das crianças... O Nescau dá todo apoio. O Nescau é tipo o professor mesmo pros moleques, mano. O Nescau é... De verdade, mano. O Nescau ensina os moleques a fazer tudo, velho. Tudo. Falar nisso, você tem que aplicar na guilda. Vai ficar aqui, mano. Tá na caixinha da esquerda, o Esquipinho. Atrás, já vi. Ó, atrapando. Ando igual o boot. Dá cara, vai, dá cara, dá cara, dá cara. Dá cara, dá cara, dá cara. Dá cara, dá cara, você vai se mover. Ah, que isso aí. O cara tá dando o pé, hein. Você pega ele aí, ô, bote. Tá aqui comigo, Ian. O que é isso? Dois capa. Um outro trecho. A Bimari, a Nescau já matou. Pegar satão, pra ser noventa. Ah, qual é? Ô, mano, roubou o MP40, duido. Olha aqui, tem que ter sorte, mano. Caralho, de hoje. Ficou assim, meu pedro, Gui. Olha, cara, roubou ele aqui, duido. Caralho. Ah, não, mano. E, ó, pra trás aqui, pra trás, pra trás aqui. Oxi. Vai ter parecido pela pata, doido. Ó, tô só eu trocando um tiro de feixe a feixe com cara bom, mano. É rápido. É, porque quando é cara bom, não consigo trocar um tiro, tropa. Meu Deus do céu, mano. Não sei se é rápido, não. Neguinho. Eu também. Não sei se é rápido, não, mas ele me deu só no pote, mano. Ele me deu só no pote também, filho. Sem chance de trocar tiro. Então, mano, eu ia atacar o gelo pra salvar o barco, do lado do cara já vai p... Que é isso, filho? Olha o nível do cara. Muito avançado, filho. Nível altíssimo. Nível do cara é como, tropa? Surreal, filho. Surreal, sim. Tchau, tchau. E aí